Em Brasília, dezenove horas. Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite pra você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 14 de fevereiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. Saque do FGTS de contas inativas começa em março. 30 milhões de trabalhadores podem retirar o dinheiro que vai ajudar a aquecer a economia do país. Se todos sacarem, serão 40 bilhões ingressando na economia. Nós vamos explicar direitinho pra você saber como sacar o seu dinheiro. E você também vai ouvir na voz do Brasil de hoje. 9 mil militares das Forças Armadas começam a chegar ao Rio de Janeiro para o reforço da segurança. As Forças Armadas devem atuar no Estado até o dia 22 de fevereiro. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jugman, o patrulhamento no Rio de Janeiro é preventivo. Vamos falar da nova campanha para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes pelo país. A voz do Brasil de hoje na apresentação de Glaucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Depois que o presidente Michel Temer anunciou o saque do FGTS de contas inativas em dezembro do ano passado, nós recebemos aqui várias perguntas de ouvintes. É, muita gente querendo saber quem tem direito, como sacar. Enfim, ouvintes como o jardineiro de 43 anos que mora em Atibaia, São Paulo. Durvalino Pereira contou para a gente que tem dinheiro em contas inativas e quer sacar para pagar algumas dívidas e investir na compra de uma casa própria. Ele mandou uma pergunta. Vamos ouvir. Olá, eu sou o Durvalino de Atibaia, que mora em Atibaia. Tenho uma dúvida sobre o FGTS inativo. Será que vai ser como data de nascimento ou data do PIS, como a gente recebe o PIS? Olha só, seu Durvalino, o calendário foi divulgado hoje pelo governo e leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. Mas atenção, isso não significa que você vai poder sacar só no mês do seu aniversário. Existe um calendário que nós vamos explicar melhor com o jornalista Nassi Brum, que está aqui no estúdio com a gente. Boa noite, Nassi. Conta para os nossos ouvintes quando começam esses pagamentos. Boa noite, Ayrton. Boa noite, Glaucio. Então, vamos lá. Os pagamentos já começam agora, no dia 10 de março, para quem nasceu em janeiro e fevereiro. E para os outros trabalhadores, Nassi? Bem, aí tem os meses de pagamento de cada mês de aniversário. Quem faz aniversário nos meses de março, abril e maio vai poder sacar o FGTS a partir de 10 de abril. Quem faz aniversário em junho, julho e agosto vai receber a partir do dia 12 de maio. Já os aniversariantes de setembro, outubro e novembro recebem a partir de 16 de junho. E, por fim, quem faz aniversário em dezembro recebe a partir de 14 de julho. Nassi, eu tenho aqui outra dúvida. E quem perder esse prazo? Olha, independente da data do nascimento, todo trabalhador que tem conta nativa vai poder sacar o dinheiro até o dia 31 de julho. Claro, dentro desse calendário que eu já passei. Por exemplo, quem nasceu em janeiro e vai poder sacar a partir de 10 de março, tem até o dia 31 de julho para retirar o dinheiro. Passando dessa data, acabou o prazo. Aí ele só vai poder sacar o dinheiro seguindo a regra antiga, quer dizer, quando comprar um imóvel ou em caso de doença grave, por exemplo. E como é que o trabalhador faz para saber se tem saldo do FGTS que ele pode retirar? Olha, Glaucio, uma possibilidade para consultar o saldo e o extrato do FGTS é baixar o aplicativo da Caixa para celular ou tablet, como fez o fiscal de logística Luiz Costa, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele está acompanhando o saldo do fundo de garantia e já sabe quanto vai poder sacar. Nós conversamos com ele mais cedo e ele disse que esse serviço facilita a vida do trabalhador. Não tive dificuldade nenhuma, super fácil. Eu faço acompanhamento da minha empresa atual, né? Sempre que eles depositam, aí chega um aviso no celular que foi feito o depósito, aí automaticamente já entra no aplicativo para confirmar mesmo se foi efetuado esse depósito. E se você quiser baixar esse aplicativo, é só acessar a loja do seu celular e digitar FGTS Caixa, que já vai aparecer aí para o download. E é de graça. Quem quiser também pode ver o saldo pela internet no endereço fgts.gov.br. Precisa ter na mão o número do NIT, PIS ou PASEP. Obrigado, Nazibum, para as informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. E as agências da Caixa vão abrir aos sábados e mais cedo para conseguir atender todos os trabalhadores. É, a expectativa, segundo o presidente Michel Temer, é que os brasileiros possam garantir uma renda extra e ainda aquecer a economia do país. Entre quarta e sexta-feira desta semana, todas as agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo. O presidente da Caixa, Gilberto Oc, informou que estão previstos ainda atendimentos aos sábados. 3.412 agências vão estar abertas com duas horas de antecedência. O único e exclusivamente para atender ao trabalhador. Ele vai poder resgatar o seu cartão do cidadão. Ele vai poder cadastrar a sua senha. E, no sábado, dia 18 de fevereiro, 1.891 agências da Caixa estarão abertas em todo o território nacional, de 9 às 15 horas, para que a gente possa atender esse trabalhador que não tenha tido tempo de ir durante a semana. Segundo o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, a permissão para sacar o saldo de contas inativas do FGTS faz parte de um conjunto de medidas para a melhoria do cenário econômico do país. Não é uma ação isolada. Nós também fizemos o aumento da rentabilidade das contas dos cotistas do FGTS. Com isso, a remuneração do trabalhador se aproximará daquilo que é a remuneração na poupança. Os recursos do FGTS são usados habitualmente para financiar o sistema habitacional. Mas a retirada dos recursos, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, não vai afetar a construção civil. Há recursos suficientes para atender os objetivos desta liberação e do incentivo à economia fundamental neste momento. E, ao mesmo tempo, assegurar recursos ótimos em um nível adequado para o financiamento da habitação do Brasil. O presidente Michel Temer disse que os saques vão permitir um aquecimento na economia. Muitas e muitas famílias endividadas, muitas empresas endividadas. E, por isso, o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço não só injetaria recursos na economia, como traria, de alguma maneira, uma certa tranquilidade social. Se todos sacarem, serão 40 bilhões ingressando na economia. De acordo com a Caixa, existem cerca de 49 milhões de contas inativas do FGTS. Reportagem Mara Kenup. Hoje, o trabalhador só pode sacar o Fundo de Garantia quando é demitido sem justa causa. O dinheiro também pode ser sacado em outros casos, como doenças graves ou compra de imóveis. Fora isso, o saldo não pode ser retirado. É por isso que tem muita gente animada com a nova medida. Mais de 30 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados. O repórter João Pedro Neto explica agora quem vai poder sacar o dinheiro. A autorização para sacar o saldo das contas sem movimentação do FGTS, anunciada em dezembro, deve movimentar a economia e ajudar na retomada do crescimento. E, para muita gente, como o motorista de ônibus José Milton, de Calcaia, no Ceará, o dinheiro vem em boa hora. Vai ser importantíssimo para mim, vai melhorar muitas coisas, viu? Porque os trabalhos, carteira assinada, mas sempre aparece uma coisa para a gente resolver, uma conta para pagar. Aí não está dando certo de maneira alguma. Aí esse dinheiro vai vir em boas horas. Podem sacar o dinheiro os trabalhadores que têm contas inativas, ou seja, de contratos de trabalho que foram finalizados até 31 de dezembro de 2015. A medida pode beneficiar até 30 milhões de pessoas brasileiros, como o administrador de empresas Mauro Bonfim, que tem uma conta inativa do fundo de um emprego anterior. Eu espero poder investir na compra de um imóvel porque é um bem que não é depreciável. Se você adquirir um carro, com o tempo ele está se depreciando. O imóvel, pelo contrário, ainda tem algum tipo de ganho ao longo do tempo. De acordo com o consultor Humberto Veiga, para quem tem dinheiro em contas inativas do FGTS, o saque é, sim, a melhor opção. E, segundo ele, o trabalhador deve avaliar qual a melhor maneira de usar esse recurso. Se você está devendo, o primeiro caminho é pagar suas dívidas. Isso vai liberar o seu orçamento, vai deixar com que você tenha mais dinheiro à sua disposição. Se você não tem nenhuma dívida, aí você vai optar entre fazer um investimento ou comprar alguma coisa que você está precisando. E aí, o FGTS perde basicamente para tudo, em termos de investimento. Atualmente, o rendimento do FGTS é de 3% ao ano, mais a taxa referencial. Reportagem João Pedro Neto. E você ficou com alguma dúvida sobre o saque do seu fundo de garantia? Então, manda sua pergunta para a gente. Basta gravar uma mensagem e mandar para o nosso e-mail. Anote aí, voz arroba ebc.com.br ou no WhatsApp, meia um nove nove oito meia dois sete três quarenta e cinco. Eu vou repetir, meia um nove nove oito meia dois sete três quatro cinco. A nossa produção vai buscar a resposta para você. Participe! Depois do Espírito Santo, chegou a vez do Rio de Janeiro receber tropas das Forças Armadas para ajudar na segurança pública da cidade. É, como nós divulgamos ontem aqui na Voz do Brasil, a decisão foi tomada pelo presidente Michel Temer depois de um pedido do governador do Rio, Luiz Fernando Pesão. Os militares já começaram a trabalhar na cidade. Os detalhes da operação foram anunciados hoje. A Operação Carioca vai contar com nove mil homens das Forças Armadas para reforçar a segurança no Rio de Janeiro. O envio das tropas foi autorizado pelo presidente Michel Temer após encontro com o governador do estado, Luiz Fernando Pesão, na segunda-feira passada. De acordo com o ministro da Defesa, Raul Jugman, não vão faltar recursos para manter a ordem no Rio de Janeiro. Não existe nenhum descontrole, não existe nenhuma insuficiência de meios e capacidade ou indisponibilidade dos recursos dos órgãos de segurança pública para manutenção da lei e da ordem. O senhor governador do estado solicitou ao senhor presidente da república que diante da amplitude das tarefas que se colocam para o governo e para os órgãos de segurança pública do estado do Rio de Janeiro, a necessidade do emprego preventivo das Forças Armadas. As Forças Armadas devem atuar no estado até o dia 22 de fevereiro, um prazo padrão que pode ser reavaliado segundo o ministro. Então, daí o caráter preventivo, que fique claro que nós estamos atuando para liberar contingentes da polícia militar. Aliás, como fizemos anteriormente aqui nas Olimpíadas. O patrulhamento no estado atua nas seguintes áreas. Via Expressa Transolímpica, Deodoro, Avenida Brasil, Niterói e São Gonçalo. O ministro da Defesa afirmou ainda que apesar das manifestações recentes de familiares em frente aos batalhões no Rio de Janeiro, o trabalho da polícia militar carioca não foi afetado e continua normalmente. A comissão que vai analisar a reforma trabalhista na Câmara Federal começou os trabalhos hoje. A proposta para modernizar a legislação foi anunciada pelo presidente Michel Temer em dezembro do ano passado. Deixar as relações entre patrões e empregados mais flexíveis e modernizar a lei trabalhista que já tem mais de 70 anos. Essas são algumas das mudanças que a reforma trabalhista deve trazer para os cidadãos. São 12 pontos que vão poder ser negociados entre as empresas e os trabalhadores, como por exemplo a divisão das férias em três períodos, a participação nos lucros da empresa e a possibilidade do trabalho remoto, que é aquele feito de casa, pelo celular ou pelo computador. Para o presidente da Comissão Especial da Reforma Trabalhista, o deputado Daniel Vilela, o momento de crise que o Brasil está vivendo é muito propício para essas mudanças que devem aquecer o mercado de trabalho. Acho que é um momento que o Brasil tem pressa. Nós faremos aqui o debate democraticamente, ouvindo todas as partes, para que a gente possa construir o texto mais atual possível, modernizando e deixando bem claro que não há nenhum tipo de retirada de direitos. Todas as mudanças vão ter que ser acordadas entre as partes e aprovadas pelos trabalhadores em assembleia. Alguns pontos da lei não vão poder ser alterados, como, por exemplo, o direito ao fundo de garantia, ao décimo terceiro salário e a licença maternidade. A expectativa do relator da comissão, o deputado Rogério Marinho, é que o parecer seja aprovado nos próximos três meses. O plano que nós vamos apresentar aqui é apresentarmos o nosso parecer no dia 4 de maio, e votado até o dia 11 de maio. Vamos apresentar agora e pedir o apoio dos colegas aqui, dos pares, para que nós possamos implementar. Depois da aprovação na Câmara dos Deputados, a pauta segue para o Senado Federal. Reportagem Beatriz Amidem. 19 horas, 14 minutos, no horário brasileiro de verão. No ano passado, o Disque 100 recebeu 77 mil denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes. É, 13 mil foram só no Carnaval. Então, preste atenção. Se alguém denuncia, é possível salvar essa criança. Por isso, vamos falar daqui a pouco na nova campanha para combater esse crime em todo o país. A proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso no fim do ano passado quer garantir que todos que contribuem tenham o direito a receber a aposentadoria no futuro. Isso porque a maior expectativa de vida dos brasileiros, somada ao número cada vez menor de nascimento de crianças, vai fazer com que a Previdência do país entre em colapso se nada for feito num curto prazo. A proposta já está sendo discutida pelos deputados. E hoje, técnicos do governo estiveram no Congresso para esclarecer alguns pontos da reforma. Enviada ao Congresso Nacional no início de dezembro, a proposta de reforma da Previdência prevê que a idade mínima para a aposentadoria passa a ser de 65 anos para homens e mulheres com o mínimo de 25 anos de contribuição. E as mudanças não vão ser feitas de forma imediata. A proposta prevê regras de transição para homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45. O assessor especial do Ministério do Planejamento, Arnaldo Lima, que esteve nesta terça-feira no Congresso, explicou que a reforma da Previdência vai impulsionar os investimentos sociais no país. Com a reforma, a gente consegue mais recursos para investir em outras áreas que são tão importantes na nossa rede de proteção social, também podendo investir, inclusive, nas nossas crianças, olhando para o futuro melhor para a gente. As mudanças propostas também vão valer para servidores públicos, políticos e trabalhadores rurais. Nada muda para quem já recebe o benefício ou completou condições de acesso, até o momento que as mudanças forem aprovadas e entrarem em vigor. Na semana passada, foi instalada na Câmara dos Deputados a comissão especial, que vai analisar a proposta de reforma da Previdência. O vice-líder do governo na Câmara, Darcísio Peronde, afirmou que espera um trâmite rápido, por causa da importância da medida para o país. Quem trabalha hoje, paga para os aposentados de hoje. E como vai nascer cada vez menos criança, vai ter menos gente para trabalhar ao longo dos anos, essa conta não fecha. O governo estima que entre 2018 e 2027, a reforma da Previdência leve a uma economia de 678 bilhões de reais aos cofres públicos. Reportagem, Thaisa Dias. É, e antes da proposta de reforma da Previdência ser votada pelos deputados em plenário, ela é discutida em uma comissão especial da Câmara. Hoje foi apresentada uma agenda de como vai ser essa discussão. Vão ser oito audiências públicas e um seminário internacional para discutir a reforma. Entre os temas das audiências e do seminário estão arrecadação, isenções e cobrança da dívida previdenciária, mudanças demográficas e mercado de trabalho e comparação do sistema brasileiro de Previdência com o de outros países. O deputado Arthur Maia, que é o relator da proposta na comissão, defendeu a necessidade da reforma. Eu acho que temos que ter aqui a palavra da conciliação que possa construir um entendimento para não permitir que em 2024, conforme prevêem os cálculos autuariais, nós tenhamos a falência da Previdência Social. Depois das audiências e do seminário, o deputado Arthur Maia deve apresentar o relatório final que serve como sugestão e orienta os debates dos deputados antes da proposta ser votada no plenário. Para a proposta de reforma da Previdência ser aprovada na Câmara, são necessárias duas votações com, no mínimo, 308 votos favoráveis em cada votação. Caso isso ocorra, a proposta segue para o Senado. Reportagem Paulo La Sálvia O carnaval está chegando e em todo o país é hora de redobrar a atenção para o combate à violência e exploração sexual de crianças e adolescentes. O governo federal apresentou hoje a campanha deste ano e vai contar com a ajuda de estabelecimentos comerciais de todo o país. Carnaval chegando e uma preocupação a mais para as autoridades. A violação de direitos de crianças e adolescentes, como, por exemplo, violência física, psicológica e sexual. Para combater esse tipo de crime, o Ministério do Turismo e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente lançaram uma campanha com foco realista. Em um dos vídeos, uma câmera escondida mostra adultos tentando entrar com crianças e adolescentes em um hotel. Segundo o ministro do Turismo, Marques Beltrão, estabelecimentos de todo o país ligados ao turismo vão ajudar na divulgação da campanha. Nós temos como ajudar essa política de combate à exploração sexual que acontece muitas vezes à luz do dia, nas nossas caras e nós não enxergamos. Então é importante a participação de toda a sociedade. A principal ferramenta para denunciar a violação de direitos das crianças e adolescentes é o Disque 100 da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Das mais de 77 mil denúncias recebidas pela Central no ano passado envolvendo esse tipo de público, quase 13.500 foram no período de carnaval. De acordo com a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, Cláudia Vidigal, a maior parte dos casos de violência envolvendo crianças e adolescentes não é denunciada. Estima-se que menos de 10% dos casos reais de exploração sexual são denunciados. Então o que a gente busca é sim o aumento das denúncias para dar visibilidade a um problema tão grave e que precisa ser enfrentado e combatido. A Polícia Rodoviária Federal também trabalha para coibir os crimes de exploração de crianças e adolescentes. Na Paraíba, por exemplo, um projeto da PRF implantado há mais de 10 anos ajudou a diminuir esse tipo de crime. O assessor de comunicação social da Polícia Rodoviária Federal da Paraíba, Ed Rômeo, explica como fazer as denúncias para a instituição. Caso seja vista essa presença de crianças não acompanhadas ou de adolescentes não acompanhados que poderão estar sendo explorados sexualmente, deve-se denunciar. Uma equipe será destinada ao local para averiguar se está ocorrendo algum fato com nos crimes de respeito à exploração sexual. O Disque 100 funciona 24 horas por dia, a ligação é de graça e as denúncias são anônimas. Reportagem Ney Pereira. 19 horas 21 minutos no horário brasileiro de verão. Trânsito. O número de acidentes nas estradas federais caiu 21% no ano passado. É, o balanço da Polícia Rodoviária Federal divulgado agora mostra também que diminuíram o número de mortes, acidentes graves e de feridos graves em relação a 2015. Carnaval chegando, então, hora de atenção redobrada. A operação da Polícia Rodoviária Federal começa na sexta-feira. O número de acidentes nas estradas federais caiu 21% no ano passado. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, também houve queda de 6,8% no número de mortes de 3,9% no número de acidentes graves e redução de 4,8% no número de feridos graves em relação a 2015. O chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão, explica que o resultado positivo é reflexo das operações e campanhas de conscientização. Dessas duas formas, fiscalização em loco e educação para o trânsito, conscientização, a gente obtém um resultado positivo. E falando em operações nas estradas, vem aí o Carnaval. Está nas ruas a Operação Rodovida, que reforça a fiscalização nas estradas de todo o país, como explica Diego Brandão. A partir de sexta-feira, a PRF lança a etapa de Carnaval da Operação Rodovida. Ela funciona como um reforço de fiscalização em pontos críticos e horários críticos. Ano passado, foram aplicadas 5.600 multas em estradas federais. O excesso de velocidade foi o grande campeão de multas. Em segundo lugar, as ultrapassagens indevidas. O álcool vem em terceiro lugar. Mais de 5 mil motoristas foram presos por pegarem a estrada bêbados. Diego Brandão lembra que é preciso mais cuidado na conduta dos motoristas. Precisamos muito da consciência do motorista, da consciência do usuário da Rodovia Federal. Veja, a maioria das infrações que nós fiscalizamos, que nós flagramos, estão relacionadas às condutas do motorista. Então, vamos lá. Para curtir um Carnaval só de alegria, as recomendações da Polícia Rodoviária são viajar durante o dia, manter sempre os faróis acesos, mesmo durante o dia, respeitar os limites de velocidade, uso do... Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal mantém Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Mulher impossibilitada de retornar ao trabalho deve continuar recebendo pensão de ex-marido. A empresa é condenada por obrigar banho de trabalhadores em chuveiros sem porta. Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou o Liana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, decidiu manter Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Os partidos Rede Sustentabilidade e PSOL pediam um afastamento do ministro do cargo, Lucas Scherer. Os partidos argumentavam que a nomeação de Moreira Franco como ministro teve como único objetivo dar foro privilegiado ao político, que teria sido citado em delações da Operação Lava Jato, homologadas recentemente pelo STF. Sem o foro privilegiado, ele poderia responder a eventuais processos na Justiça Federal em Curitiba. A decisão do ministro Celso de Mello é em caráter liminar, ou seja, provisório. E ele ainda afirmou que a indicação para o cargo de ministro não impede o andamento de eventuais investigações sobre Moreira Franco. Até que o caso seja julgado em definitivo no plenário do STF, Moreira Franco tem direito ao foro no Supremo Tribunal Federal. Primeira turma do STF autoriza a extradição de colombiano acusado de associação para tráfico, homicídio e tortura. O homem foi preso em abril de 2016 pela Polícia Federal em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, após uso de documento falso. Michelle Chiapa. A época, Eduardo Fernando Giraldo Cardoza era internacionalmente procurado por tráfico de cocaína e por financiar grupos criminosos organizados. Quando interrogado, Cardoza afirmou estar de acordo com a extradição à Colômbia. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do caso, o requerimento do governo colombiano preenche os requisitos do Estatuto do Estrangeiro e do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia. Eduardo Cardoza deverá receber desconto da pena pelo período que ficou preso no Brasil. A entrega do colombiano agora fica a cargo do Ministério da Justiça. O Superior Tribunal de Justiça entende que mulher impossibilitada de retornar ao trabalho deve continuar recebendo pensão de ex-marido. Na época da separação, foi fixado o valor da pensão alimentícia a ser paga. Fátima Alchoa. A separação judicial foi convertida em divórcio, sem a interrupção do pagamento de pensão. O homem pediu na Justiça para deixar de pagar os valores, alegando que ela era jovem quando se separaram e tinham condições de voltar ao mercado de trabalho. Já a ex-mulher argumentou estar impossibilitada de trabalhar agora por problemas de saúde. No Superior Tribunal de Justiça, a relatora do caso, ministra Isabel Galotti, considerou que o benefício foi concedido de acordo com a legislação vigente à época da separação. E, portanto, a pensão não poderia ser suspensa agora, quando não é mais possível a reinserção da mulher no mercado de trabalho. A empresa é condenada a indenizar trabalhador obrigado a tomar banho em local sem portas. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto. O frigorífico exigia que os trabalhadores tomassem banho antes de passar pela chamada barreira sanitária, procedimento de higiene necessário para preservar a segurança dos alimentos. O Ministério Público do Trabalho constatou que os chuveiros eram separados por divisórias sem portas e o empregado alegou que a situação causava constrangimentos. Para o Tribunal Superior do Trabalho, a falta de portas nos chuveiros submetia os empregados à exposição excessiva e injustificada de sua intimidade. A empresa deve pagar R$ 5 mil de indenização. O empregado obrigado a manter o celular da empresa ligado aos sábados, domingos e periados tem direito a receber horas de sobreaviso. De acordo com a decisão, ficou provada a limitação da liberdade do funcionário. Johnny Luna. O regime de sobreaviso é quando o empregado deve permanecer à disposição da empresa fora de seu horário e local de trabalho. O homem disse que nessa situação, ele era impedido de viajar ou ir a lugares onde não tinha sinal de celular. A Justiça do Trabalho de Mato Grosso considerou que o empregado tem que receber valores de horas extras por sobreaviso. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. Twitter.com.br Rádio Justiça. A você, uma boa noite. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senado aprova mudança na Constituição que legaliza vaquejadas e rodeios. Sabatina de Alexandre de Moraes será na próxima terça-feira. E qualquer pessoa pode enviar questionamentos e informações sobre o indicado pelo presidente Temer. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. Os senadores aprovaram agora há pouco, em dois turnos, a PEC que legaliza a vaquejada desde que não haja maus tratos animais. Os contrários à prática considerada patrimônio cultural alegam sofrimento dos bovinos e equinos. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados e quem traz as informações é a repórter Erika Christian. Em outubro do ano passado, por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada. Os ministros entenderam que a derrubada de um boi por dois vaqueiros montados num cavalo configura maus tratos animais, o que é vedado pela Constituição. Desde então, a prática está proibida. Em novembro, o Senado mandou para a sanção um projeto que tornou a vaquejada e o rodeio manifestações culturais nacionais. Agora o plenário aprovou em primeiro e segundo turnos a proposta de emenda à Constituição que permite a realização das manifestações culturais registradas como bem de natureza e material desde que assegurado o bem-estar dos animais. Um dos autores, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, cujo pai foi vaqueiro, negou maus tratos ao citar regulamentos que garantem o bem-estar animal e penas para os organizadores que descumprirem as regras. Os animais são vistos todos pelos veterinários. O cavalo não corre mais com espora, com taca, calda artificial. A pista de vaquejada tem 40 centímetros de areia lavada, que é aquela areia que não endurece, areia de grão, então é bem alcochoada. A senadora Gleice Hoffman, do PT do Paraná, foi uma das nove parlamentares contrárias à liberação da vaquejada. Ela citou que o circo se reinventou após a proibição do uso dos animais. O boi é derrubado por dois cavalos emparelhados, com o rabo puxado, ainda que seja a cauda, ele sofre estresse. Não podemos esquecer que o sistema nervoso de um animal é igual ao sistema nervoso humano, não diverge muito. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, que toma conta de mais de 600 animais vítimas de maus tratos, ressaltou que o boi não é derrubado, mas deitado, e que não participa de muitas vaquejadas. Disse ainda que a prática gera emprego e renda, principalmente no Nordeste. Era dizer que há maltrato de animais no hipismo. É dizer que há maltrato de animais na corrida de cavalos por joca. Então, não há maltrato de animais. Além de ser nossa cultura, além de ser nossa história, ela é geração de emprego e renda. O Nordeste brasileiro emprega cerca de 500, 600 mil pessoas. A sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça será na próxima terça-feira, dia 21 de fevereiro. O relatório sobre o indicado para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal foi lido hoje. A reportagem é de Roberto Fragoso. O relator, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, concluiu que Moraes tem as qualificações necessárias e que não há impedimentos para que ocupe o cargo. Ele não declarou voto, no entanto, e defendeu que o debate político seja esgotado durante a sabatina. O meu parecer é um parecer eminentemente técnico, que deixou à parte qualquer questão política, porque nós entendemos que o debate político deve acontecer na Comissão de Constituição e Justiça. E acho que o bom senso prevaleceu e acabou havendo um grande entendimento para que nós possamos fazer na próxima terça-feira a sabatina do ministro Alexandre de Moraes. E você pode participar da sabatina de Alexandre de Moraes. Basta enviar informações e até mesmo questionamentos para o portal e-Cidadania do Senado. Basta acessar o portal em www.senado.leg.br barra e-Cidadania. Quem quiser pode também utilizar o serviço Alô Senado pelo telefone 0800-612211. As perguntas e informações poderão ser usadas pelos senadores durante a sabatina. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, é fundamental a participação da sociedade neste processo. Por isso, na opinião dele, é mais do que necessário o prazo de cinco dias entre a leitura do relatório ocorrido hoje e a sabatina na próxima semana. Algumas questões que precisariam de diligências e nós não descartamos inclusive a possibilidade de solicitá-las. Por isso, a necessidade de, no mínimo, os cinco dias. Mais tempo é também para as verdades aparecerem. Nós queremos que o rito, o regimento e a Constituição sejam cumpridas. O senador José Medeiros, do PSD, lamentou as péssimas condições das rodovias em Mato Grosso e lembrou que a precariedade das estradas se reflete no valor elevado do frete cobrado dos produtores rurais e, consequentemente, no preço final das mercadorias. O governo precisa encontrar uma saída porque nós precisamos, nesse momento no país, é gerar emprego. E lá em Mato Grosso, o emprego gira em torno da produção. O borracheiro, os postos de gasolina, o comércio, é em torno do que se produz. E aguarda a votação na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, projeto que prevê a devolução dos impostos pagos por turistas estrangeiros quando comprarem produtos no Brasil. Essa regra já é adotada em diversos países, mas no Brasil, a sua implementação era difícil por causa da falta de transparência, de uniformidade e de separação entre tantos tributos cobrados aqui. Defensora da medida, a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acredita que essa situação mudou depois da entrada em vigor da lei que obriga as empresas a imprimir na nota fiscal o valor dos impostos embutidos no preço final da mercadoria. Garantir que nós possamos devolver uma parte dos impostos cobrados na mercadoria comprada no Brasil ao turista que tenha a possibilidade de ter esse estímulo à sua compra, ao seu consumo em nosso país. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, alertou para os riscos de enfraquecimento dos trabalhos da Operação Lava Jato. Segundo ela, os veículos de comunicação têm insistido em mostrar os sucessivos ataques à investigação. Um deles, segundo Vanessa, foi o afastamento de delegados da Polícia Federal que atuavam na apuração. Vanessa também citou a gravação entre o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Na conversa, Jucá teria afirmado que uma mudança no governo com a saída de Dilma Rousseff poderia resultar em um pacto para estancar a sangria causada pela Lava Jato. Está muito bem na hora do movimento Vem Pra Rua, Ética, na Política, voltar a se mobilizar, chamar as manifestações, fazer, bater as panelas, está na hora disso tudo, querem acabar com a Lava Jato e está todo mundo quieto. O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, comparou o Brasil antes e depois da saída da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo ele, um demonstrativo é a diminuição da taxa Selic, por exemplo, que era de 14,25% no governo do PT e caiu para 13% no governo Temer. Conforme Ataídes, a inflação em 2015 foi de 10,67%, enquanto o índice em 2016 foi de 6,29%. O senador disse ainda não ter dúvidas de que o PT estava na direção errada e afirmou na opinião dele ser importante o povo saber que o governo do presidente Michel Temer está no rumo certo. Eu acredito que até mês de junho, passando a reforma da Previdência, a trabalhista, eu acredito que nós vamos recuperar a nossa credibilidade mundo afora. O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, disse concordar com a avaliação do ex-senador Geraldo Melo, que diante do cenário de guerra que tomou conta das ruas de algumas capitais de Estado, afirmou ser necessário o uso das Forças Armadas em operação nacional para combater o crime organizado. E por isso, na opinião de Garibaldi Alves Filho, o presidente da República, Michel Temer, acerta a usar as Forças Armadas para tentar trazer de volta a segurança nas principais capitais do país. Segundo diz o nosso ex-colega aqui, senador Geraldo Melo, nós temos fatos que ocorrem nas ruas de Natal e nas ruas de qualquer capital do nosso país, com as mesmas características de surpresa, sangue frio, brutalidade e covardia, como se verificaram nas grandes guerras do país. E o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou a insistência do governo de promover, segundo ele, políticas de austeridade na economia que falharam no mundo inteiro. Lindbergh Farias também criticou a reforma da Previdência, por considerar que ela prejudica os setores mais vulneráveis da população. Ele argumentou que o cumprimento da Constituição e o aumento da contribuição dos mais ricos dariam fim ao déficit da Previdência. É um ajuste em cima dos mais pobres. Nós estamos falando de regime geral de Previdência Social. A média do benefício é mil e cem reais. Setenta por cento recebe um salário mínimo. É em cima desses que nós vamos corrigir as distorções fiscais do país. Nenhuma linha sequer em relação ao andar de cima. Essa é a minha crítica. Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Inquéritos contra policiais do Espírito Santo repercutem na Câmara. Deputados apontam problemas em assentamentos agrários do país. Comissões das Reformas da Previdência e Trabalhista definem roteiro. Boa noite. As comissões especiais que analisam as reformas da Previdência e Trabalhista se reuniram hoje para definir o roteiro dos trabalhos. O relator da Comissão da Reforma da Previdência, Arthur Oliveira Maia, do PPS Baiano, propôs um calendário de trabalho com oito audiências públicas e um seminário internacional com a apresentação do relatório final no dia 16 de março. Integrante do colegiado, Heitor Chu, do PSB Gaúcho, considera que o principal dever da comissão é permitir a participação de todos os segmentos envolvidos no debate para buscar melhorar a proposta do governo. Um dos pontos que precisa ser mudado, segundo a avaliação de Heitor Chu, é o que insere o produtor rural no regime geral da Previdência. O deputado destaca que a maioria dos agricultores começa a trabalhar ainda criança e fica exposta ao calor e ao frio durante muitos anos. Para ele, é justo que esse segmento seja tratado de maneira especial. Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, alerta para as propostas que tratam dos direitos sociais e trabalhistas e estão em análise no Congresso. Ele chama os brasileiros a acompanharem de perto as discussões. Para Bongás, é preciso impedir que os direitos conquistados sejam extintos. Ele pede a reflexão de todos sobre a previsão de aumento da idade mínima para a mulher rural se aposentar, desconsiderando as suas jornadas de trabalho. Betinho Gomes, do PSDB de Pernambuco, também destaca a primeira reunião da comissão que analisa a reforma da Previdência. Segundo o deputado, o tema vai ser acompanhado de perto pela sociedade e deve ser discutido no Congresso com equilíbrio e responsabilidade. Betinho Gomes apresentou três emendas ao projeto original que buscam, segundo ele, dar mais equilíbrio às mudanças. A primeira reduz de 49 para 40 anos o tempo de contribuição para se ter o direito à aposentadoria integral. A segunda mantém a idade mínima de 55 anos para o trabalhador rural. E a terceira estabelece o salário mínimo como base para os benefícios de proteção continuada. Para Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, é preciso pensar sobre o futuro do sistema previdenciário para evitar um colapso. Hoje, segundo o deputado, o Brasil possui mais de 27 milhões de pessoas acima de 60 anos. E em 2050, a expectativa é de que mais de 60 milhões de brasileiros dependam da Previdência. Apesar de reconhecer que é preciso mudar o sistema previdenciário, Roberto de Lucena argumenta que a reforma proposta pelo governo não é ideal por não garantir os direitos dos trabalhadores aposentados e pensionistas. Zé Geraldo, do PT do Pará, voltou a afirmar que o governo federal está fazendo um terrorismo com a população ao alegar que o sistema previdenciário irá falir caso a reforma não seja aprovada. O parlamentar defende uma atualização da Previdência. Porém, segundo Zé Geraldo, a reforma proposta pelo governo é que irá falir a Previdência, já que, de acordo com ele, as pessoas terão que começar a contribuir muito cedo para se aposentar com 69 anos, o que, a seu ver, não será vantajoso. Qual é o jovem nesse país que sabe fazer um pouquinho de conta, que vai começar a pagar Previdência aos 17, 18 anos para ir se aposentar aos 69 anos para ganhar um salário mínimo? Ou seja, ele não vai pagar. É muito melhor ele pegar o dinheirinho mensal que ele vai pagar esses anos todos e colocar na poupança, porque quando tiver aos 69 anos, esse dinheiro vai render 4, 5 vezes mais o valor da aposentadoria que ele irá receber. Essa proposta é o desmonte da Previdência Social. Já para Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, foi o governo do PT que saqueou os cofres públicos, quebrou o país e deixou mais de 12 milhões de desempregados. Ele defende que os parlamentares que davam sustentação ao antigo governo deveriam agora ajudar a tirar o Brasil dessa situação. Na avaliação de Mauro Pereira, aqueles que antes apoiavam o governo agora torcem para que a situação no país fique ainda pior. Mas, na sua visão, o povo brasileiro sabe reconhecer o que está sendo feito de bom pelo país na administração Temer. Caetano, do PT da Bahia, considera que o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff ampliou a crise no Brasil. O deputado destaca que, desde a saída da petista, o país registrou aumento no desemprego, crise econômica em vários estados e o agravamento da situação da segurança pública. Caetano também critica a proposta de reforma da Previdência. Para o deputado, ao invés de reduzir os direitos dos trabalhadores brasileiros, o governo deveria elaborar um plano de gestão com todos os governadores para enfrentar a crise. Tadeu Alencar, de Pernambuco, afirma que, no momento em que começam a ser discutidas no Congresso, com as suas reformas trabalhista e previdenciária, o PSB vai apoiar o que for de interesse do país. O que for de interesse do país deve merecer o nosso apoio. O que for de interesse só de governo deve ser enfaticamente recusado. As duas principais reformas que estão colocadas à consideração do Congresso Nacional são a reforma da Previdência e a trabalhista. Ambas com potencial de mexer fortemente com o interesse dos trabalhadores brasileiros, inclusive o trabalhador rural. Tadeu Alencar avalia ainda que é inadiável a necessidade de se discutir um novo Pacto Federativo. Ele demonstra preocupação com a seca no Nordeste e defende que o governo priorize obras, como a transposição do Rio São Francisco e a adutora do Agreste. Trabalho A primeira reunião da Comissão Especial que analisa a reforma trabalhista também foi realizada hoje. Renato Molen, do PP do Rio Grande do Sul, avalia que o projeto deve modernizar a legislação e incentivar a contratação. Renato Molen entende que as leis atuais geram insegurança ao empreendedor e incentivam o desemprego e a informalidade. Para ele, mais segurança trabalhista vai fomentar o emprego e aquecer a economia. Na reunião para definir os trabalhos da comissão, o relator Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, anunciou que seu parecer será apresentado até 4 de maio. Ele apresentou o cronograma de trabalho em que sugere 11 audiências públicas. Arnaldo Jordi, do PPS do Pará, analisa que apesar de o Brasil estar se modernizando, ainda revela números alarmantes de pessoas resgatadas do trabalho escravo. Somente no ano passado, 700 trabalhadores foram libertados. Arnaldo Jordi também chama atenção para os outros problemas que envolvem a área, como as subnotificações de trabalho e o desemprego, que por vezes ocorre em razão de uma legislação antiga. Na visão do parlamentar, todos os fatores precisam ser observados no debate da reforma trabalhista. Política. Democratas e PCdoB têm novos líderes na Câmara dos Deputados. Assim como outras lideranças já entrevistadas pela Rádio Câmara, as reformas da Previdência e a trabalhista serão as prioridades de discussão das bancadas neste ano. Ouça mais detalhes na reportagem. Com uma bancada de 12 parlamentares, o PCdoB escolheu a baiana Alice Portugal, que cumpre o quarto mandato como deputada federal. Alice Portugal destaca que a prioridade do partido para este ano é enfrentar os desafios do que chama de golpe, que levou à queda do governo Dilma. Estamos hoje sob a éde de um governo sem legitimidade. E nessa circunstância enfrentaremos reformas que convergem para os interesses neoliberais. Agora a reforma da Previdência, na verdade, é um convite a não aposentadoria. Porque exigindo-se a idade de 65 anos, e homens e mulheres com a mesma idade, e ao mesmo tempo 25 anos de contribuição, quando sabemos que quase 50% dos trabalhadores, em média, contribuem apenas com a Previdência, quatro a cinco meses por ano. Já a prioridade do Democratas, que conta com uma bancada de 29 deputados, passa exatamente pela aprovação das reformas. Em seu terceiro mandato, Efraim Filho, da Paraíba, assume a liderança da legenda, defendendo a aprovação das mudanças nos setores previdenciário, trabalhista, tributário, político e de ensino médio, como forma de enfrentar e superar a crise. A reforma da Previdência, por exemplo, é um tema árido, mas necessário, conforme destaca Efraim Filho. O exemplo do Rio de Janeiro está aí, aposentados que ficam sem receber. Não é essa a realidade que queremos para o Brasil daqui a 10 anos. Então é preciso pensar num texto que seja capaz de resgatar a estabilidade e a sustentabilidade do regime de Previdência, mas que também não deposite sobre os ombros do trabalhador, especialmente o assalariado, com salário mínimo, o peso da reforma. Efraim Filho disse ainda que é importante o Legislativo buscar soluções com base em discussões internas e não apenas chancelar medidas que cheguem do Poder Executivo. Um exemplo é a crise da segurança pública, que segundo o líder Efraim Filho, pode obter uma contribuição significativa da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo. Deputados defendem a aprovação de proposta que institui o sistema de governo parlamentarista no Brasil. A matéria está pronta para votação no plenário da Câmara. A repórter Georgia Moraes conversou com deputados que relataram propostas nesse sentido em diversas comissões da Casa. Acompanhe. O deputado Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, relatou o texto na comissão especial que analisou a proposta. Ele cita os exemplos de Portugal e França como os sistemas mais bem-sucedidos. Nós temos lá um presidencialismo parlamentarizado porque o presidente da República, de certa maneira, fica mais vinculado ao Parlamento e busca no Parlamento o chamado primeiro-ministro ou ministro-coordenador, que justamente como presidente da República governam o país com o apoio da Câmara dos Deputados, que pode tirar realmente a força desse governo, afastando o primeiro-ministro e obrigando assim o presidente da República a buscar outro homem para substituí-lo no gerenciamento da vida nacional. Acho que isso é muito importante e que poderá trazer para o Brasil um certo apaziguamento, porque hoje a gente nota que o poder executivo e o poder legislativo estão conseguindo se entrosar de uma forma que possa favorecer o nosso povo e trazer melhores dias para o nosso país. Outra proposta sobre o mesmo tema apresentada no ano passado está sendo analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde recebeu o parecer favorável do relator, deputado Betinho Gomes, do PSDB pernambucano. Se for aprovada, será analisada em seguida por uma comissão especial. Em seu parecer, Betinho Gomes alega que no parlamentarismo a correlação de forças entre executivo e legislativo é mais alinhada, dinâmica e colaborativa para o sucesso do plano de governo. Para o relator, nesse sistema, executivo e legislativo possuem uma relação mais estreita de interdependência e de controle mútuo, sendo possível tanto a destituição do chefe de governo pela Câmara dos Deputados, quanto a dissolução da Câmara pelo chefe de Estado por proposta do primeiro-ministro. As pessoas estão reclamando muito, inclusive do Congresso Nacional, e o parlamentarismo permite que, na hora da crise, o próprio parlamento possa ser dissolvido para se convocar a uma nova eleição. E nós, com isso, certamente, poderíamos ter um pouco mais de flexibilidade na situação das crises. Já o deputado Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, defende alternativas para o fim da crise política. Além das propostas sobre parlamentarismo, ele cita outra que prevê eleições diretas, no caso de vacância da presidência da República, caso ocorra antes de seis meses do término do mandato. O Brasil teve uma curta experiência com o parlamentarismo após a renúncia de Jânio Quadros entre 1961 e 1962. Tancredo Neves foi o primeiro-ministro na época. Em 1993, um plebiscito foi realizado para determinar a forma e o sistema de governo do país. A maioria dos eleitores votou a favor do regime republicano e do sistema presidencialista. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes. Agricultura Com a extinção do Ministério da Reforma Agrária, Valmir Assunção, do PT da Bahia, comenta que os recursos para o setor também acabaram, principalmente nos estados cujas administrações não apoiam o governo federal. Valmir Assunção menciona que famílias de assentados de Prado, na Bahia, tiveram que acampar diante da administração municipal para reivindicar melhorias nas áreas de educação, saúde e infraestrutura. Em reunião com o representante do INCRA e de assentamentos na cidade de Barra do Corda, Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, lamentou que muitas famílias ainda estejam vivendo em situações precárias em vários assentamentos. Hildo Rocha lamenta ainda a decisão da Justiça de expulsar as famílias de assentados que viviam há mais de 70 anos na comunidade de Ourives. Ele espera que o Ministério Público tome providências. Criada há 20 anos, a Lei das Águas que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos é um instrumento moderno de gestão dos recursos hídricos. Vitor Mendes, do PSD do Maranhão, lamenta que algumas pessoas ainda desperdicem água. Ele lembra que o racionamento já é realidade em muitas cidades brasileiras. Saúde! O Instituto Butantan em São Paulo vai receber investimento de 54 milhões de reais do Ministério da Saúde para a compra de equipamentos e melhorias de infraestrutura para a produção de químicos. Vanderlei Macris do PSDB comemora a iniciativa e acrescenta que o objetivo é fortalecer os laboratórios públicos. Vanderlei Macris destaca que o valor do convênio vai permitir a finalização da produção da vacina pentavalente que imuniza contra o tétano, coqueluche hepatite B, difteria e influenza B. O valor é cerca de 50% maior do que o que foi repassado nos últimos oito anos ao Instituto. Pastor Marco Feliciano do PSC de São Paulo critica artigo do escritor Valsir Carrasco que aponta a religião como o lado errado no debate sobre as drogas. O deputado observa que as maiores instituições de tratamento de dependentes químicos são organizadas por igrejas. Segundo o pastor Marco Feliciano não é porque o Brasil é um Estado laico que as igrejas devem ficar de fora dos debates polêmicos da sociedade. Ele lembra que a maioria da população é religiosa e que a igreja deve ter sua representatividade respeitada. Educação Na avaliação de Rodrigo de Castro do PSDB de Minas Gerais o Brasil tem avançado na educação com os índices de analfabetismo mais baixos e com mais pessoas concluindo o ensino médio. Rodrigo de Castro lembra que em 1995 apenas 12% dos estudantes concluíam o nível médio. Hoje, segundo ele, esse número subiu para 29%. No entanto, o parlamentar reconhece que o Brasil ainda tem muitos desafios pela frente, principalmente com a qualidade do ensino, a valorização dos professores e servidores e com a infraestrutura das escolas. A Universidade de Caxias do Sul comemorou 50 anos de fundação no dia 10 de fevereiro. A Cismelo do PCdoB ressalta a importância da instituição para a formação do cidadão gaúcho e para o desenvolvimento da região. Luiz Couto do PT da Paraíba destaca que as emendas de sua autoria destinadas aos conselhos tutelares, em especial da região sul de João Pessoa, estão colaborando para melhorar as estruturas dos locais. Os recursos, de acordo com Luiz Couto, ajudaram a ampliar os atendimentos. Ele lembra que as cidades com mais de 100 mil habitantes devem ter conselhos tutelares para acolher as demandas das crianças e adolescentes. Segurança Pública A Polícia Militar do Espírito Santo instaurou os primeiros inquéritos e processos administrativos que podem resultar na demissão de policiais envolvidos na paralisação que já dura dez dias. Preocupado com a situação dos militares, Capitão Augusto do PR de São Paulo informa que já apresentou um pedido para anistiar os PMs. O deputado diz que falta diálogo entre o governo Capixaba e os policiais. Capitão Augusto também acompanha o que ocorre no Rio de Janeiro e considera que a insatisfação dos policiais militares se alastra por todo o Brasil. Ele defende a criação do Ministério da Segurança. Segundo Rocha do PSDB do Acre, o governo do Espírito Santo abriu processo de demissão de 161 policiais militares envolvidos na paralisação da categoria. O deputado condena a decisão do Executivo Estadual. Segundo ele, o caos na segurança pública se deve pela negligência do poder público e não por causa dos policiais. Além das baixas remunerações, Rocha salienta que os policiais são obrigados a trabalhar em condições precárias. Para ele, há uma inversão de valores em que se tenta culpar a categoria que mais luta pela segurança da sociedade. Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, avalia que os policiais do Espírito Santo não ficaram tranquilos após o fim da mobilização. Ele enfatiza que não haverá tranquilidade em uma polícia que está humilhada, rendida, ameaçada e que não teve suas reivindicações atendidas. Luiz Sérgio diz ainda que o que ocorreu no estado do Rio de Janeiro não ficou resolvido. Apesar da chegada das autoridades de segurança enviadas pelo governo federal, a violência, os saques e a insegurança da população continuam. Edmilson Rodrigues do PSOL lamenta mais uma vez a série de chacinas que vem ocorrendo no Pará nos últimos anos. Segundo o deputado, só em janeiro deste ano, 27 pessoas foram mortas, além de uma adolescente de 14 anos, após ter sido violentada por mais de um mês. Ele critica o que considera um descaso do governo estadual com a segurança pública. O Nix Lorenzoni do Democratas do Rio Grande do Sul avalia que chegou o momento de se rever o estatuto do desarmamento. Segundo ele, ao desarmar a população, o governo petista não fez o mesmo com os bandidos e por isso a criminalidade cresceu. O deputado lembra que em 2005 foi realizado um referendo em que a maioria das pessoas votaram a favor do comércio de armas, sem, no entanto, serem atendidas. O Nix Lorenzoni acredita que a vontade do povo tem que ser respeitada e a população precisa ter um instrumento de defesa. Júlio Delgado, do PSB Mineiro, mostra a preocupação com a tese de que a febre amarela pode ter relação com o rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais. O deputado critica o que considera um descaso do governo federal com a saúde pública e também com o ecossistema do local que foi devastado. Júlio Delgado também condena a postura do governo diante da crise no sistema prisional brasileiro e da greve dos policiais no Espírito Santo. Ele ressalta que essas questões atingem diretamente a população. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil de segunda a sexta às dezenove